Material exclusivo pra você aqui, traficantes fortemente armados são flagrados no complexo do Alemão. Os bandidos circulavam no Morro da Fazendinha durante uma operação da Polícia Militar. A reportagem é dele, Jackson Silva. Os traficantes circulam pela comunidade armados com fuzis. Eles caminham em uma das ruas do Morro da Fazendinha, no complexo do Alemão. As imagens foram gravadas na última sexta-feira. Os bandidos fugiram durante uma operação do batalhão de choque. Na ação da polícia, houve um intenso confronto e dois suspeitos foram baleados e morreram, segundo os moradores. Neste vídeo, é possível ver um dos mortos sendo carregado pelos policiais militares. Segundo a PM, ele faz parte do tráfico de drogas na região. A polícia militar afirmou que os bandidos atacaram o PP. Por isso, a tropa de choque e o grupamento de intervenções táticas foram ao local. Na ocasião, os policiais militares usaram um veículo blindado. O conjunto de favelas do Alemão é um dos mais perigosos do Rio de Janeiro. Quem mora aqui passou a conviver com a rotina violenta. Infelizmente, aqui é área de conflito. Tiroteio toda hora, as crianças não podem ir para a escola. Atraso dos trabalhadores descendo para trabalho. É horrível. Complicado.